Música De regresso às corridas e depois do azar em Braga, Carlos Vieira, com uma exibição irrepreensível, foi o vencedor da primeira corrida de clássicos e clássicos 1300, na última etapa do campeonato em Portimão, vencedor ainda do grupo 5, com um upgrade ao carro. Eu decidi pôr o carro tal como era antes, mais largo, que passei para o grupo 5, porque o ano passado conseguimos ganhar duas corridas ao Porsche, em quatro corridas ele ganhou duas, nós duas, mas eu acho que o carro grupo 5 vai-me facilitar a vida para andar mais próximo dele e para ele ter que apertar um bocadinho mais para conseguir ganhar. Os protagonistas do GH75 ficaram logo atrás, numa discussão pelo primeiro lugar, entre João Macedo Silva, Rui Azevedo, Joaquim Jorge e Romulo Mineiro. Depois de passarem todos pelo comando da categoria, o piloto do Porsche 911 RSR conseguiu superar a armada nas últimas voltas, terminando o Macedo Silva em segundo, em termos absolutos, primeiro dos H75, seguido de Rui Azevedo. Nos clássicos 1300, Bruno Pires voltou a mostrar a rapidez, com a vitória na corrida 1 entre os H71, com ausência de Paulo Miguel e Cândido Monteiro, piloto do Datsun 1200, sagrou-se automaticamente campeão. Ao início, andámos os três dados, só que depois, entretanto, os meus adversários começaram a ter alguns problemas, eu resgardei-me um bocadinho e esperei por um momento para poder também avançar e depois distanciei-me. Depois da vitória na primeira corrida, Carlos Vieira não teve a mesma sorte na segunda, a roda traseira esquerda do score soltou-se, obrigando-o a desistir. A oportunidade agarrada por Macedo Silva, que não deu hipótese aos adversários, com mais um triunfo nos H75. Infelizmente tive um mau arranque, mas depois fui recuperando passo a passo. Foi-me a pena o Carlos ter partido, penso que foi o diferencial, e se olhar a roda fora, que eu estava a apanhá-lo, e ia ser uma boa disputa, mas infelizmente não me deu para brincarmos. Mas pronto, foi perfeito, ganhei, sou campeão, e pronto, venho à próxima. Macedo Silva terminou novamente na frente de Rui Azevedo, e ainda Joaquim Jorge III classificado. Nos clássicos, 1300, vitória para o regressado José Fafiães, e para o DATS, 1200.